Ah, minha irmã, será que ainda se lembra de mim? Queria muito saber se ainda reza todas as noites. E quando eu penso em tudo que você me ensinou, e mesmo sendo só nós dois, você me ajudou a crescer sem tristeza, com força e fé no futuro. Mesmo que às vezes ainda me sinta derrotado. Cansado, não queria desistir. Agora mais do que nunca tenho esperanças, e sinto que a cada passo que dou em direção ao orfanato, mais me aproximo de você. Namino recebeu uma carta, dizendo que numa aldeia chamada Rodório, eu teria notícias suas. Tudo que peço é que seja verdade. Atena, neste dia verás. Ó deusa de olhos brilhantes, a redenção divina. Mesmo que se esconda nos confins da terra e do mar, onde vive o venerável Kronos, que não desfruta nem dos raios de sol e nem do vento, e que esteja rodeada pelo profundo tártaro, nossa justiça transcenderá o éter, e atravessará o averno, onde suas deploráveis ações e de seus cavaleiros serão julgados por aqueles que residem no Monte Olivo. E você sabe bem que o destino desta terra é ser destruída. E por isso, devido ao seu amor irracional por estes humanos, que atentaram contra os deuses e os princípios imutáveis do universo, e de forma imperdoável, eles serão julgados na balança da justiça divina. Mas seu coração não deve temer, irmã. Celebraremos com hinos divinos o respeito às leis universais e também às tradições dos imortais, aqueles que ditarão o veredito unânime justo para o seu caso. Você saberá, assim que a fúgida luz do sol se pôr, qual será o destino dos seus cavaleiros e também o seu. Que bom que voltou, Ceia. Como você cresceu. E aí, Mino? Já faz tempo, não é mesmo? Olha! É o Ceia! O Ceia tá aqui! Vem, gente! O Ceia voltou! Ceia! Ceia! Como vão, crianças? Vem, de volta, Ceia! O quê? Na América? Acha que a sua irmã conseguiu chegar até lá? Sei que quando fugiu dos seus pais adotivos, eles se mudaram para a América, mas... é tão longe... é tão longe... mas... pensando bem... depois de tudo, como ela iria saber que você tinha fugido? Talvez pensou que você também tinha ido para a América com eles. Sabe, é exatamente isso que eu pensei também. Eu fui adotado por uma família em Tóquio, mas logo depois fugi para o orfanato. Queria estar perto da minha irmã Ceica. Pelo que me disse o diretor, meus novos pais desistiram da adoção, pois viram que não seria certo me forçar a ficar com eles. Mas, infelizmente, Ceica já não estava mais no orfanato. Algo me diz que a gente acabou se esbarrando no caminho. E se ela foi me procurar na casa dessa família e não encontrou ninguém... Então, pode ser que... ela tenha ido atrás deles me procurando, não acha? Meu plano era procurar em todos os lugares que pudessem ter alguma informação da Ceica. Só que a América é tão grande... e não passei nem na metade. Nenhum desses lugares tinham qualquer notícia da minha irmã. Estou tentando manter minhas últimas esperanças de encontrá-la. Mas só o que recebo é um não atrás de outro. E aí Você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto